Olá galera, beleza? Sou Casbear, falando aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje estou aqui com mais um vídeo de Silent Hill 2 Como vocês deixaram muito like no vídeo, como eu pedi, 5 likes Nós vamos continuar trazendo aqui, então eu vou começar a série, né? Pessoal galera, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui primeiro Não é um detonado galera, porque tem partes que eu não lembro Eu vou pegar o bastão, porque essa motosserra aqui é muito lenta Agora galera, a gente vai checando os quartos para ver o que temos aqui Tem portas que a gente vai conseguir abrir com chave e tem portas que não E tem um bicho aqui Aqui vai ter uma... Vai ter uma chave para uma... Uma chave não, né? Uma peça para um puzzle Olha o joelho bicho ali Eita, não morre não? Que isso? Quantas casas eu preciso te dar? Eita Vim gameplays do modo normal, que ele é bem mais fácil de matar ele Beleza, aqui tem... Eu acho que tem só um quarto que abre nesse corredor aqui É que esse quarto Eu não gosto desse quarto, galera Tá um medo Vamos ter uma televisão aqui Não vai funcionar nada, né? Óbvio Vai estar... Não tá num... Um bom clima assim para funcionar Logo, desloca Beleza, tá muito escuro para eu ver Então eu não consigo enxergar aqui, né? Então eu... Opa! Aqui tem um negócio Mas eu não consigo enxergar também Por causa da luz Eu não me lembro se dá de puxar isso aqui Não, não dá Isso aqui tá trancado E vamos aqui na cozinha Todos os quartos são iguais assim Nem todos, né? Tem alguns são diferentes Vamos lá Depois vai aparecer uma coisa aqui nessa grade, galera Que vocês vão ver Mais pra frente Como é que o bicho reviveu? Mas eu te matei Ah, não Ele não tá aqui Então vamos só Aqui tinha uma porta, né? Aquele negócio de concreto Provavelmente Tinha um quarto Opa! Aqui tá aberto Não tem nada Ai, que vai aparecer um manequim Eita! Não vou matar o manequim mesmo Economizar a energia do James Ih, lá tem outro Tem algum bicho aqui É um manequim? Não O manequim é chato Mano, bicho Morre Morreu Beleza Tem nada aqui Tem nada aqui Nada aqui Aqui tem alguma coisa Bala de pistola Ah! Que susto! Não me lembrava desse bicho aqui Ah, que chato Não consigo dar o pisão Deu Consegui Bom, não tem nada aqui Tem um jornal velho ali Tem uma porta caída aqui Eu não sei por que Essa porta está aqui Mas tudo bem Meu pé Estou sem Aqui tem um banheiro Ah, não Aqui tem outro quarto Aqui tem mais balas de pistola No armário não tem nada Como eu disse, galera Isso aqui não é um detonado Porque tem partes que eu não lembro Eu só estou investigando aqui Para ver se eu não estou deixando nada Então, bora Ah, aqui tem a cozinha também Investigar a cozinha Tá, por onde saiu? Por onde eu entrei? Olha lá, tem outro bicho Esses manequim ficam parados Se você não fizer nada Morre Ah, bicho Bicho desgraçado Toma Toma Morre Pelo amor de Deus, hein, cara Isso está demorando demais Para morrer Deus tem que me entregar tudo isso Então, tem que investigar Todo esse hotel Agora vamos voltar, né Porque tem mais coisas para investigar Deixa eu ver como é que está a minha vida Já lata um pouquinho Já vamos melhorar Vamos segurar O Jamie já está cansado de correr Bom, agora que Conseguimos uma lâmpada, né Uma luz A gente pode voltar lá naquele quarto Só que não vai acontecer nada agora Vocês já vão ver O quarto O que acontece agora? Não Depois vai acontecer uma coisa aqui nesse quarto E aqui o quarto do relógio? É Aqui vai estar escrito algumas coisas Eu não consigo puxar esse relógio Porque ele está travado na parede Né E para eu destravá-lo Eu tenho que fazer certinho Esse código aqui Mas O relógio está trancado Então eu preciso de uma chave Para poder abrir ele E aqui está dizendo O negócio do puzzle, né Eu não me engano muito esse puzzle Esse é um puzzle bem complicado Eu demorei um pouquinho Para entendê-lo Agora Voltei, galera Agora vamos seguir Olha esse negócio de Tá vivo Tá vivo Bichos Bichos Bom, não vai ter nada mais aberto aqui Então a gente vai subir Vamos subir Que lá tem mais coisa A gente tem que pegar a pistola lá em cima Opa, tem alguma coisa aqui Não As vezes eu estou ficando louco Estou ficando louco Olha esse Aqui vai ter uma chave Vai rolar uma cutscene Eu não vou conseguir pegar a chave Na verdade eu consigo Só que aí a menina chuta, né Eu não sei se é nessa grade Ou na outra que a gente vê o bicho Tá, mas eu sei que aqui A gente vai ter que achar Uma porta Uma porta dessa aqui Tá aberta Essa Esse barulho, galera Esse barulho É aqui Aqui tem a pistola Vamos ver aqui Tem mais alguma coisa Trancada Aqui não tem nada Isso, não abre Todas trancadas Ai, já não consigo dar medo Vamos ver se eles vão, tá? Bom, essa porta não vai abrir agora Só mais tarde Beleza, não é aqui Que a gente vai encontrar o bicho Pegamos a pistola Agora vamos seguir Seguir pra onde que? Nem lembro mais Eu não lembro mais o que eu tenho que fazer, galera Ah não, talvez eu lembre sim Pra cá Não, não é pra cá Pro outro lado E olha o meu coração Tô batendo a mim Eu acho que faz muito tempo Que eu não jogo esse jogo Dá medinho Não é tanto Meu Deus Esse jogo que mexe com a tua cara Ai, meu Deus Criança chorando, cara Eu não gosto disso É ele É ele O cabeça de pirâmide Eu falei que vocês iam ver uma coisa na grade, galera Esse aqui, quem lembra desse? Cabeça de pirâmide Nós não vamos enfrentá-lo agora Só vamos enfrentá-lo um pouco Mais pra frente Cabeça de pirâmide Eu não gosto de você Você dá medo Uma pena que ele não foi muito utilizado no filme, né? Ah, não, cara Eu também ligou Eu sabia disso Investiga Beleza Ele tá morto Fique morto Não quero que você reviva Tá, ainda tá fechado o relógio Não revive, tá, cara? Não revive Uma coisa que a gente queria saber Como ele apareceu aqui Não sabemos também Não sabemos que a cabeça de pirâmide apareceu por aqui É bom que ele não apareça, né? Aqui agora ele vai ser sumido, né? Ele sumiu Só pra dar mais medo Esse jogo adora dar medo nas pessoas Até agora O excelente risco que eu joguei Esse aqui é o meu preferido Esse aqui é um Depois Eu acho que esse aqui é um Que dá um pouco mais de medo Do que o Shutterhead Memories Eu vim nesse quarto Nem lembro se eu vim nesse quarto Vim, esse aqui é o quarto do manequim Morre Morra Eu quero que tu fique morto Aí Tem uma nota aqui Nossa, galera Eu nem lembro mais Das coisas Bom, não vai ter nada muito interessante aqui, né? Tem umas cabeças de manequim Pra te assustar Aqui eu acho que tem a cozinha É a cozinha Essa porta abre? Não Muito obrigada Fique bem fechadinha Não abre Aqui tem alguma coisa? Não Ai, meu Deus do céu, galera Vamos ver o que mais temos aqui Não, tudo errado Vocês tem que ir pra qualquer lado Vamos dar uma olhadinha no mapa Epa Olha Ah, tem uns quartos aqui Que eu ainda nem investiguei Vamos dar um zoomzinho aqui Esse aqui é qual andar? O primeiro andar, galera É o lugar que eu vou ter que explorar Depois Está trancado Eu preciso conseguir uma chave No segundo andar Tem umas portas aqui Que eu acho que eu não abri Ah, tem uma Não É, eu já abri todas praticamente Tem um negócio ali que é o circulozinho Mas a gente não vai usar agora A gente precisa encontrar Uma outra coisa Tá aqui, galera Beleza A gente tem que ir lá pro terceiro andar Eu acho Ah, por agora É, vamos lá pro terceiro andar Não Não é pro terceiro andar Que a gente tem aqui Ai, galera Tô muito confuso Isso já confunde a mente O quarto é 210 Não é o mesmo Descrito Vamos lá no quarto é 210 Ah, meu Deus Vai ter bicho aqui Aquele bicho que ele vem Toda hora, cara Não sei por quê Ah, tá Eu vim aqui Sustou Deixou um barulho aqui Aqui no quarto É, eu vim aqui sim Eu matei esse bicho É o quarto dos dois banheiros, né Vamos ver o que tem aqui Tava tudo muito escuro Pra enxergar Mas agora já Já tem luz Aqui vai ter Alguma coisa Não Aqui tinha outro bicho, né Ah, galera Tô me dando medo De jogar isso aqui de novo Tá, beleza Eu vim aqui nesse quarto Então eu não preciso explorar mais Esse bicho fica revivendo Toda hora Cara, que pesquisante Vamos olhar Já no mapa de novo Ahn Tem portas aqui Que eu preciso abrir ainda O quarto 205 Não fui Ah, o 205 é o quarto lá da TV Tá, deixa eu abrir aqui Tá, deixa eu abrir aqui Opa Não abriu o quarto 201 Eu preciso ir lá no quarto 201 depois Agora, vamos ver agora, né Beleza, galera A gente tem que dar um jeito De dar a volta Ahn, deu uma coisa De 301 A gente precisa dar um jeito De dar a volta no coisa Pra gente chegar aqui Nesses quartos Que a gente tem que explorar Esses quartos Que susto, galera Fazer um barulho aqui No meu videogame Morre Morra Ai, tô cansado De te matar toda hora Sempre revivendo Cara Beleza Eu não explorei o quarto 201 Vamos lá ver o quarto 201 Ahn, cara Por quê? Por quê? O quarto 201 Eu acho que é o último, né Epa Ah, o quarto 201 Tá Tá bloqueado Será que dá a desamotosserra Aqui pra quebrar esses Esses concreto Será que é pra isso A motosserra? Pra onde eu estar? A gente comenta isso aqui Fazer barulho Atrair os bichos Deu uma vibradinha No meu controle, galera Mas não aconteceu nada Tá, então O que a gente faz? Ruin, cara Eu não me lembro Mas vou acabar o episódio Por aqui, então Então esse vídeo Ficando por aqui Se vocês gostaram Eu peço pra clicarem No gostei Pra favoritarem o vídeo Se vocês souberem O que eu tenho que fazer agora Deixem dicas aí Nos comentários Que eu sinceramente Sinceramente não me lembro Opa Tem bichos aqui, hein Eu sinceramente não me lembro O que eu tenho que fazer Então esse galera O vídeo vai ficando por aqui Deixem o like Se inscrevam no canal Então esse galera Valeu, falou e tchau Tchau Tchau